E quem ainda vai pagar o IPVA precisa ficar atento, porque quadrilhas estão tentando aplicar golpes para enganar o consumidor. Esse alerta foi feito pelo governo do estado. A Joyce Cremonese está ao vivo e ela tem os detalhes para a gente. Oi, Joyce, boa noite. Como que esses criminosos estão agindo? Pois é, Rodolfo, boa noite para você, boa noite para todo mundo que está acompanhando a gente. Olha, o governo identificou pelo menos três sites falsos que estão aí burlando, tentando ludibriar mesmo quem vai pagar a parcela ou quitar o IPVA. Eles criam sites com domínio falso, que não é o domínio do governo, enviam ali, criam códigos de QR Code para que a pessoa faça esse pagamento. Só que o dinheiro, na verdade, não vai para o governo, mas vai para a conta de criminosos. Então, o que a população deve ficar atenta? Primeiramente, ao site. O site tem que ter o final sp.gov.br, que é o site que indica, que é um site do governo. Se tiver qualquer outro domínio no final, net.com, já pode ter a certeza que se trata de um golpe. Outra questão é na hora do pagamento, né? Quando a gente vai fazer o pagamento por PIX ou então mesmo pelo nosso banco, a gente consegue ver o destinatário, que precisa ser a Secretaria da Fazenda e Planejamento. Qualquer outro destinatário também, provavelmente, você está pagando, enviando aí esse seu dinheiro para uma conta falsa, né? Uma conta de qualquer outra pessoa que não seja do governo, né? Então, são questões aí que a população precisa ficar atenta e também o governo não envia QR Code, nenhuma mensagem por celular para que você possa fazer aí o pagamento do seu IPVA. Qual é o caminho correto para não ter erro? portal.fazenda.usp.gov.br, barra serviços, barra IPVA, está aparecendo aí na sua tela. Acessa esse site que lá você consegue, então, ter ali todo o caminho para você poder fazer o pagamento do seu IPVA com segurança, sem cair aí em nenhum golpe, né, Rodolfo? Importante essas dicas, né? Quem também tem conta em banco, você consegue pagar pelo número do Renavan diretamente na sua agência bancária. Então, fique atento para você não cair nessas armadilhas. Joyce, obrigado, uma excelente noite para você. Tchau, tchau. Bom descanso agora. Valeu.